Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tem fofoca, hein? A gente vai se atualizar das últimas fofocas, porque nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, você tá vendo o vídeo na terça, mas eu tô gravando na segunda-feira, os fãs de Resident Evil já ficaram ouriçados por causa de uma contagem regressiva que a Capcom colocou no seu canal. Além disso, também, o portal de Resident Evil também fez um post lá no Twitter falando que eles estavam trabalhando em algumas áreas do site e tudo, e pronto. Aí a galera também já emocionou, já ficou empolgada. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like, gente. Se eu peço a inscrição e se eu peço o like, é porque a firma YouTube valoriza muito isso. Então, assim, se o seu YouTuber favorito, e no caso eu também tô pedindo aqui, pede o like e a inscrição, é porque é importante. Então já se inscreve, clica no botãozinho vermelho em inscrever-se, já deixa o seu like também e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Muito obrigada! Bom, gente, essa é a contagem regressiva que está no site oficial da Capcom. A empresa também divulgou essas contagens regressivas, essa contagem regressiva, nos posts, nos seus twitters oficiais, inclusive o da Capcom Brasil também. E como vocês estão vendo aí, vai ser um anúncio feito daqui 6 dias e 15 horas. Eles não especificaram que é alguma coisa de Resident Evil, tá? Eles só colocaram lá no site deles esse contador, essa contagem regressiva. E aí, se você for pegar essa contagem regressiva, ela vai dar na madrugada do dia 21 de fevereiro. Por quê? Porque daqui 6 dias, dia 20 e mais 15 horas, vai dar mais ou menos ali as 4 da manhã aqui do horário de Brasília e seria meia-noite no horário do Pacífico, né? Que geralmente é o horário em que eles se baseiam. E aí, tem muita gente especulando o que eles vão anunciar quando acabar essa contagem regressiva. Por quê? Porque a gente tem aí, né, gente, pendente a DLC do Resident Evil Village, não é? Que foi anunciada na E3 ano passado, em junho do ano passado. Já faz muito tempo, já faz o quê? 8 meses já. Daqui a pouco nasce a criança, né? Ou não. Ou eles cancelam de vez, não é verdade? Enfim, e as pessoas estão especulando sobre isso. Será que pode ser essa DLC? Será que vem aí essa DLC finalmente? Porque a gente não sabe nada sobre ela. E principalmente, eu acho que a paleta de cores tem mais a ver com Resident Evil, no caso, com Resident Evil Village, do que com qualquer outra coisa. Já vou falar sobre qualquer outra coisa que eu tô colocando aqui. Mas, se vocês repararem, é um fundo preto que remete ali àquela tela, por exemplo, a história do pai chegou ao fim, a tela de ranking, a tela final de ranking do Resident Evil Village. A tela, quando aparecia nos showcases, aparecia um contador, né, que era aquele símbolo da mãe Miranda, mas era uma tela preta, assim, também. E ali embaixo, tem uma faixa que o pessoal tá imaginando que remeta à neve, né, por causa do próprio cenário da vila. Principalmente aquela parte à noite em que a gente tá andando pela vila, pra chegar até a vila, né, que o Ethan tá andando pra chegar até a vila. Então, a paleta de cores escolhida pra essa contagem regressiva remete muito mais ao village do que a outras coisas. Porém, contudo, entretanto, a Capcom tem outras franquias, não é verdade? E eu vi o pessoal comentando no Twitter que Street Fighter VI poderia ser a grande revelação no final dessa contagem regressiva, porque seria no mesmo dia em que acaba a Capcom Cup, alguma coisa assim. Gente, eu não manjo muito, tá? Mas, de qualquer forma, também poderia ser. Eu não acompanho o Capcom Cup, já faz algum tempo que eu não acompanho o Evo, essas coisas já, então, não tô muito ligada nisso. Mas, aparentemente, seria no mesmo dia que termina. E aí, indo mais pro campo da especulação e do sonho, da esperança, né, e não do que a Capcom tem de pendente confirmado real oficial, as pessoas estão imaginando que poderia ser o anúncio do Resident Evil 4 Remake. Porque o dia 21 de fevereiro seria o dia de Washington, né, o dia, o aniversário de Washington, que é a capital dos Estados Unidos e onde fica ali a Casa Branca, né. Ou seja, remetendo ao presidente americano, o dia do presidente, né. Como dá, se você jogar essa data no Google, vai aparecer que é o dia do presidente. E aí, por causa disso, as pessoas estão imaginando, pô, presidente americano! Que jogo que tem o presidente americano! E que as pessoas estão esperando muito que seja confirmado um remake dele, Resident Evil 4. E a gente já vai falar um pouco mais do Resident Evil 4, por quê? Porque a galera também tá se apegando numa outra coisa que possa ter ligação com um anúncio de Resident Evil 4 ao fim dessa contagem regressiva. E a gente vai ver agora o que que é. Gente, essa imagem aqui também foi tweetada pela galera do portal oficial de Resident Evil, que é um perfil oficial no Twitter, para notícias a respeito do portal oficial Resident Evil Ambassador, que é aquele programa que você vai ranqueando, vai ganhando pontos e vai ranqueando e tal, e que não serve pra absolutamente nada, pelo menos não pra nós, e aparentemente não serve pra nada mesmo, sabe? Eles colocaram essa imagem e eles disseram que eles estão muito ocupados, né? E que logo, logo, amanhã, no caso hoje, na terça-feira, no horário do Japão, às 4 horas da manhã do Japão, a gente saberia do que que se trata isso aqui. Como vocês podem ver, é uma imagem do site oficial, do portal oficial de Resident Evil, e ali a gente tem até a parte de história, tá vendo? History. E tá como Coming Soon. Ao meu ver, isso aqui, na verdade, é uma atualização da sessão de história do site oficial. Só que a galera tá se apegando com esse fundo aqui, tá vendo? Esse fundo vermelho. que é o fundo vermelho da tela de opções do site do Resident Evil 4, do jogo Resident Evil 4. Quando você põe na sessão de opções do Resident Evil 4, aparece uma tela bem semelhante com essa aqui. E aí, por isso que a galera tá achando que pode ser anunciado o Resident Evil 4 Remake, por causa do uso desse fundo aqui. Mas é aquilo, né, gente? Tipo, o Resident Evil 4 é um jogo muito importante, é um asset que a empresa tem, então, claro que eles vão usar, e tipo, tem tudo a ver com Resident Evil, vermelho e preto e tudo mais, né? E aí, ó, vocês podem ver também, que aqui tá aparecendo apagado, mas tá aparecendo, o zumbi do Resident Evil 1, tá vendo? E ali embaixo do Coming Soon, tá ali, ó, Resident Evil 2, né, Biohazard 2, o logo clássico, né? E aí também a galera tá especulando se não seria anunciada uma versão, né, um pack dos clássicos, dos jogos clássicos de Resident Evil para os atuais consoles, para as atuais plataformas. E eu acho que seria muito bom, mas eu não boto fé, gente, infelizmente eu não boto fé. Mas, agora, o que eu quero saber de vocês? O que vocês acham? Inclusive eu vou lançar esse vídeo já na segunda-feira mesmo, tá, gente? Então, assim, eu falei terça-feira, né, ao longo do vídeo inteiro, mas vai sair na segunda-feira mesmo esse vídeo, então, assim, você tá vendo no dia 14 de fevereiro mesmo, hoje é Valentine's Day, inclusive, dia da deal, não é oficial, mas é isso, entendeu? E aí muita gente já tá pegando isso também, ah, tá anunciando no dia 14, que é o dia da deal, e não sei o que lá, pra também especular, ah, será que vai ter uma DLC do Village, vai ter a deal, e coisas assim, enfim. Os fãs de Resident Evil sempre com esperanças lá em cima, sempre emocionadíssimos, né, e aí no fim, a Capon faz a gente palhaço. Gente, eu não comprei o nariz de palhaço ainda, eu tô precisando, né, eu preciso comprar, eu preciso comprar um nariz de palhaço urgente, eu vou providenciar, eu prometo, tá? Não, mas agora, né, perto do carnaval, eu preciso providenciar, aproveitar, né, que agora tá fácil de achar um nariz de palhaço, então vou procurar, vou providenciar, tá? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acham que podem ser essas revelações bombásticas da Capcom, principalmente a contagem regressiva, eu acho que o negócio do site, que vai sair amanhã, tipo, terça-feira, e que eu falei que esse vídeo ia sair na terça-feira, vai sair na segunda-feira mesmo, eu acho que é coisa só do site mesmo, atualização do site, porque já faz tempo que a sessão de história tá parada, né, que tá com aquele em breve e não vem nunca, né, esse em breve não vem nunca, tipo a DLC do Village, né, e eu acho particularmente que tá mais fácil de ser a DLC do Village, né, porque assim, gente, eu acho que seria meio burro da Capcom anunciar o Resident Evil 4 Remake antes de sair a DLC do Village, porque assim, gente, imagina, você tem um bolo de aniversário e você também tem ali, sei lá, a entrada, tipo assim, os finger foods de uma festa, de um casamento, vamos supor, se você serve o bolo antes das finger foods, eu não sei se as pessoas vão se importar muito com as finger foods depois, entendeu, no caso, Resident Evil 4 seria o bolo e as finger foods seriam a DLC do Resident Evil Village, tipo você, eu vou até perguntar aqui pra vocês, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários, se a Capcom anunciasse o Resident Evil 4 Remake agora, junto à DLC do Village, você ficaria empolgado pela DLC do Village ou você acha que ofuscaria a revelação do que seria a DLC do Village se eles anunciassem o Resident Evil 4 Remake? A não ser que, de repente, eu acho que isso seria uma estratégia melhor e eu tô querendo dar estratégia pra uma empresa bilionária, né, porque eu sou dessas, né, quem sou eu na fila do pão, mas vamos fingir que eu sou alguém, né, gente, vamos fingir, vamos, vamos combinar, vamos fazer um surto coletivo aqui de que eu sou alguém na fila do pão, imaginemos que a Capcom pega, anuncia a DLC do Village, anuncia a DLC, anuncia não, já anunciou, né, revela do que vai ser a DLC do Village, dá uma data e tudo mais, um trailer, piriri, pororó, mas no final tem um teaser do Resident Evil 4 Remake, e aí eles falam assim, ó, o primeiro trailer do Resident Evil 4 Remake vai vir ao terminar a DLC do Village, seria uma estratégia melhor, não é verdade? Porque assim, por exemplo, a gente tem isso, a gente tem essas coisas com as demos, por exemplo, sai uma demo do Resident Evil 3 Remake, que foi o que aconteceu de mais novo, assim, e aí quando sai essa demo, eles põem um trailer bem revelador no final, quando você termina a demo, e eles poderiam fazer isso com a DLC do Village, lança a DLC do Village, mas em vez de ser um trailer do Village que não faz mais sentido, eles põem um trailer do 4 Remake. E aí? E aí? E aí? Como é que fica? E aí? Eu já diria isso, Brasil. Comenta agora aqui embaixo que eu quero saber as opiniões de vocês, eu já dei uma viajada, né, eu já dei as minhas ponderações, as minhas opiniões aqui, então comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acham que pode ser, está aberta a sessão de especulações e pode ser que não seja nada também, tá gente? Pode ser, pode ser. Mas se a Capcom tá devendo essa DLC, né? Vamos agilizar? Vamos agilizar, querida? Vamos agilizar, querida? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, lembre-se que você pode nos apoiar em padrinho.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito, eu tô comendo cabelo, pois é. Você também pode ser membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver esse botãozinho azul, tem um redirecionamento aqui, tem um link na descrição também a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, inclusive várias lives gravadas e de jogos relacionados com Resident Evil. E você também pode nos apoiar lá no site roxo, onde a gente faz as nossas lives de relacionados, lives especiais e tudo mais. Você pode nos apoiar lá, você pode ser um sub a partir de R$7,90 por mês, ou se você tem o Prime, o serviço Amazon Prime, sabia que você pode ser sub de um canal todo mês de graça, porque está incluso no pacote? E se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz? Pois é, então manda o Prime para mim, por favor. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. E deixa o like, tá bom? Assim. Valeu, gente. Beijo. Tchau.